Com as eleições para as presidências da Câmara e do Senado definidas, começa a discussão de qual será a agenda legislativa deste ano. O presidente eleito da Câmara, Arthur Lira, deixou bem claro que a reforma administrativa estará no topo das suas prioridades e anunciou que tentará votá-la ainda no primeiro trimestre deste ano. Mas será que a reforma administrativa é algo só de interesse do governo ou do mercado financeiro? É bem provável que não. Há muitos motivos para acreditar que a reforma administrativa é de todo o interesse do centrão. Isso porque ela permite o aumento do espaço de barganhas políticas e permitindo a ocupação de espaços que hoje em dia estão fechados a ela. Vamos ver. A primeira forma de aumento desta barganha política é uma proposta que tem na reforma administrativa de permitir que todos os cargos em comissão e todas as funções de confiança possam ser ocupadas por indicações políticas. Nas regras atuais, os cargos em comissão precisam ter um percentual de ocupação por servidores de carreira, enquanto as funções de confiança só podem ser ocupadas por servidores de carreira. Com a reforma, então, haveria um aumento estratosférico na quantidade de cargos que poderiam ser ocupados politicamente. Apenas no governo federal, isso deve fazer com que o número de indicações políticas salte dos atuais e já elevadíssimos 6.500 postos para inacreditáveis 93.000 postos. Outro ponto gravíssimo que a reforma permite é que cargos em confiança, a cargos de comissão e funções de confiança, que hoje são reservadas unicamente para funções de direção, chefia e assessoramento, possam ser também utilizados para exercer funções técnicas, que hoje em dia são reservados para servidores de carreira concursados. Isso permitirá uma ocupação de espaços por indicações políticas em órgãos que hoje em dia conseguem se manter relativamente longe, distantes dessa barganha política, tais como a Receita Federal, o Tesouro Nacional, o Banco Central, as universidades e a Justiça Eleitoral. Além disso, como a reforma também vale para estados e municípios, permitirá que o aparelhamento e a barganha política também sejam ampliadas nessas esferas de governo, o que certamente aumentará a ineficiência dos serviços públicos e reduzirá a qualidade da sua prestação. Com tudo isso, parece ficar claro que a reforma administrativa está muito longe de ser apenas algo de interesse do governo ou do mercado financeiro. Ela pode ser do maior interesse do centrão. E, aliás, inclusive, pode ser que ela seja imprescindível para pagar as dívidas contraídas para as eleições do próprio Congresso.